Eu vou lá no tapeceiro porque ele não apareceu ainda né, vou levar esse fogo de porta para ele porque sobrou, sobrou uns carpete e eu quero que ele troque para mim. Fala rapaziada do Opala nas ruas, o canal mais bruto da internet, falei rapaziada do Opala nas ruas, começando mais um vídeo aqui no canal mais bruto da internet e hoje vamos falar dela, caravan de luxo 1978, o que eu vou fazer? Vamos lá, eu vou lá no tapeceiro porque ele não apareceu ainda né, vou levar esse fogo de porta para ele porque sobrou, sobrou uns carpete e eu quero que ele troque para mim essa parte inferior aqui ó, que do Opala não existe isso aqui né, esse tipo de tecido né, eu quero que ele coloque um carpetinho porque eu vou colocar um friso, friso encromado. Beleza? Vai ficar bacana, aqui é o forro de porta traseiro, então já que ele demorou para vir mesmo, vamos aproveitar, aquele demorou né, sobrou o carpete, vou falar para ele trocar aquela parte de baixo porque não gostei, não é do Opala aquilo ali, beleza? Deixa eu abrir aqui Porque o original era o outro, fica mais próximo do original, beleza? É isso aí, vamos que vamos Agora vai ser 3h15 da tarde? Eu estava na casa do Nelson, o cara instalando um sistema de câmera para ele e eu tenho que voltar lá para terminar de configurar, já vou aproveitar, vou passar lá no espaço, vou parar nas ruas, pegar a tampa de porta mala dele e devolver para ele né, porque é assim que você tem que fazer. Se você emprestou a peça, na hora que você conseguir outra vai lá devolver para ele resolver a vida dele né, só de você não atrasar o lado de ninguém, você está ajudando muito, beleza? Vamos lá no espaço para lá nas ruas, aí chegamos aqui no espaço para lá nas ruas, ó, portão, filé trancado, câmeras, tem câmera no poste ali ó, tem câmera ali, tem mais duas câmeras lá, é isso aí. Falei com o tapeceiro cara, tapeceiro é gente boa cara, porque ele está cheio de serviço, por um lado eu entendo os caras véi, mas não pode atrasar a gente, ó, está entrando algum bicho aqui ó, olha o tanto de pegada, essa pegada de pombo, de galinha não é, é algum passarinho grande. Eu dei uma limpada mais ou menos aqui, isso aqui é meu estoque de peça tá pessoal, quem quiser comprar, o preço, a pessoa que chama dá o preço tá, fala William, eu quero um paralama de chevé tubarão, posso dar 200 reais, beleza, pode levar, William, eu quero uma churrasqueira, posso dar 100 reais, fechou, já viu isso? O vendedor que você dá o preço, tem o tampa de caravan, tampa de DKV, isso aqui também é de DKV, DKW, sei lá, Landau, ó, lateral de Kombi duas portas, ó aqui, de Kombi duas portas, Kombi corujinha, né, do cabine dupla, para-choque de Opala, ó, vamos pegar o... Vou pegar o negócio do Nelson aqui, já. Tá aí ó, 10 vezes melhor do que aquele me deu, da cor original do meu, do Opalão Verde, hein. Do Opalão Marrom, essa é a cor original que ele era, ó, aí eu pintei de marrom, é a cor original dele, já pensou? A cor original do nosso Opalão, 84, beleza? Agora vamos levar esse aqui para o Nelson, e já era. O tapeceiro falou que até meio-dia amanhã, ele termina o forro de porta. Aí já era. Vamos lá. Carro, 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 carro de dono, de carro velho, assim, ó. Cordobão. Ah, deixa eu colocar aqui. Não cabe. Vamos fazer uma manobra aqui, porque não tá cabendo. Fui. Fui. Zero. Esse aqui é meu, Prisão. Esse aqui é meu, esse é meu, esse é meu, esse é meu, você vai tirar e você me entrega, ó. Zero bala. 10 vezes é melhor que o seu. Zero bala. Só não deixa encher de massa. É. Não precisa de massa. 10 porém. Zero bala, zero bala. Aí, da cor do meu carro original. Aí, filé do boi. Eu vou devolver a marrom para você. É isso aí. Tampa entregue. Não devo mais o senhor Nelson, nada. Muito obrigado por ter me arrumado o capô. Muito obrigado por ter me arrumado a tampa traseira. O capô dele, já pensou? O capô dele veio de Goiás, lá do Goiás. Nosso amigo Abelha, que providenciou para a gente. E no lote que a gente arrematou aqui, tinha a tampa da cor do carro que eu ia fazer, hein. Tapeceiro. Tapeceiro dando a correria lá, cheio de coisa para fazer. Como eu falei. É, aquela parte daquele tecido embaixo ali, eu não gostei. Aí ele falou, não William, vamos trocar então. Então vamos trocar. Aí colocar carpete, né, como ele é, né. É um carpetinho ali, beleza. Aí vamos colocar um detalhezinho cromado, né. Um filetinho cromado ali. Eu tenho um filetinho ali, vai ficar show. E é isso aí. Aí é só montar. Ah, tem uma presilha aqui, que no dia que o rapaz foi lá montar, não fechou. Ó. Essa presilha aqui agora, ó. Aí ele falou para testar lá na porta, para ver se dá certo. Vamos lá. Vamos testar a presilha lá. Vamos ver se dá certo. E ele vai terminar lá. Amanhã meio dia tá pronto. Aí é só vir montar. Beleza? Lembrando que vidro traseiro já tem nesse lote aí que eu arrumei. Lá no Wolverine lá, eles não acharam ainda, né. Deve tá lá no meio da... Tem muita coisa lá. Aí... Vidro de porta, já arrumei também. Vou dar um jeito de arrumar os vidros da porta dela. Só tá faltando o vidro de uma porta, que lá no Wolverine também não achou. Mas a gente dá urgente. Relaxa, relaxa. Vamos montar já. Montou, irmão. Aí eu vou levar ela no Claudivan. Para a gente arrumar o negócio da embreagem. Arrumou. Aí vamos no funileiro. Para ele repintar a tampa traseira e o capô. Tá pronto. Aí eu vou transferir para o meu nome ela. Faz o comunicado de venda. E é só embarcar rumo a São Paulo. O nosso amigo Cazu. Depois de muito tempo, né. Mas é assim, rapaziada. Aqui no Opala nas ruas é a realidade, né. Não adianta eu colocar 300 vídeos aqui de leilão e... Não é assim que a banda toca, entendeu. Você tem que arrumar o carro certinho. Você tem que gastar dinheiro e gasta dinheiro pra caramba, hein. Nossa, você tá doido. Você tá doido, velho. A caravan foi o carro que eu mais gastei dinheiro, foi a caravan. E não foi pouco, não, hein. Vamos chegando aqui. Vamos ver aqui a... A parte do... Da presilha, né. Se fecha ou não, fecha. Fechadurinha no lugar. E é nóis. Vai, vai dar. É, só dá. Davi. Isso aí é duro pra pôr, hein. Mas fica filé. É isso aí. Essa é a nossa caravan doção de leite. Rodas. Vou levar no meu amigo Shoy Rodas. Ele vai dar uma reformada na roda também, tá. Vai dar uma polida nelas. E vai repintar a parte preta. Beleza? Compressor chegando no espaço pra lá nas ruas. Vamos pintar o painel dela. Painel dela e painel do 84 já. É isso aí. Guardadinha. Bem filézinha. Dava de deixar no espaço pra lá nas ruas, né. Mas... Vamos deixar aqui. Que tem que deixar sempre um carro aqui. Porque a rua não pode ficar sem carro, né. Então é isso aí. Vamos que vamos. Eu deixei de ir lá ver a carretinha, cara. Não fui ainda também. Tem que esperar um pouco. As... Duas empresas, né. Uma das empresas que ia fazer meu Córdoba me ligou. Pra me ir lá ver. Mas eu já fechei o negócio aqui com um cliente meu. Vou colocar quatro câmeras pra ele lá. E vou... Vou fazer lá. Eu acho melhor, né. Eu pagando eu posso cobrar. Porque o carro, ele é eu que vou andar, então. Igual eu falo. Eu faço como se fosse pra mim, né. Então vamos fazer. Como se fosse pra mim mesmo. Ele vai... Fazer uma cirurgia no dente. Assim que ele recuperar, o próprio dono vai fazer meu carro. Então... Eu falei. É você mesmo, irmão. É assim que eu quero. Beleza? E é isso aí. E lembrando que a caravana tá batida, tá. Tá batida à frente. Vamos arrumar. Beleza? Aqui, aqui. No dia que for pintar capu. Vamos arrumar já. É isso aí. Beleza? Tem dois... Tem três. Tem um funilheiro, dois preparador querendo trabalhar comigo. Não tem espaço pra lá nas ruas. Mas eles querem mexer à noite. E aí? Eu acho que eu vou pegar essa empreitada só pra terminar. O Opala 79 e o Mustang. Depois não vou trabalhar à noite mais não, hein. Porque eu já trabalho à noite no monitoramento. Então, pra mim é pesado, né, cara. Esse horário de cinco horas, assim, é que eu trabalho o dia inteiro. Gravo vídeo, chego em casa, edito. Dou uma descansada. Dez, onze horas da noite eu saio pra trabalhar. Já pensou? Trabalho de dia, trabalho de noite, trabalho de madrugada. Três turnos não dá, né, irmão? Aí não. Eu queria saber de alguém aí que já mexeu com o LED na lanterna. Porque no dia que a gente encostar ele pra fazer a reforma... Aí vamos fazer um vídeo todinho disso aqui, ó. Eu vou comprar outra lanterna desse lado e desse. Que aqui tá trincada, né? E aqui tá quebrada. Eu vou fazer tudo de LED. Vou fazer igual aqueles carros... Qual que é o... É o Charger, né? O novo. O Charger novo. Ele fica ligado. Tudo em volta, assim, ó. Vermelho. Aí na hora que você pisa no freio, ele acende tudo. Vai ficar filé, hein? Aí eu vou meter uma suspensão a ar nele. Vou colocar um neon. Vou fazer estilo velozes e furiosos. É gosto, né, cara? Gosto não se discute. Lembrando que a vida é uma só, né? Você que não trata de viver só a vida, não. Fazer seus gostos. Pé de pano. Vai lá fazer seus... O pé de pano. Vai lá e faz seus gostos pra você. E eu já vacinei, hein? Quem não viu no Instagram lá. Videão. Vacinando. Tomei a vacina da Janssen. Dose única. Ah, dá reação. Aqui é brutalidade, rapaz. Aqui, ó. Não dá reação nenhuma. Dá mais fácil eu dar a reação na vacina. É isso aí. Vamos que vamos. A mulher já saiu. Vamos preparar uma promoção filé, hein? Opa, lá nas ruas, Dutra Máquina e você. É, rapaziada. Vou pegar uns brindes lá. Vou sortear pros inscritos. Era pra ter entregado ontem a minha remessa desse mês das Dutra Máquinas. Diz, né? Conversinha fiada de quem mexe com entrega. Diz que vieram aqui e não acharam ninguém. Conversa fiada. Minha mulher ficou o dia inteiro aqui e não veio. Ia vim hoje que tá tarde. Ia vim amanhã. Falei, beleza. Já tenho seu telefone, meu jovem. Ligo pra você. Beleza? E é isso aí. Chegando nossas coisas também. Vai ser um tapa pra gente ir pro espaço Opala nas ruas. Balcãozinho. Compressor. Spot. Maçarico. E mig. Vai tudo. Vai tudo pra lá. Beleza? Bateria do Opala tá na Tracker. Bateria da Tracker estragou. E é nóis. É isso aí, rapaziada. Videão de quarta-feira. Vou ligar pro Claudio Ivan. Vamos ver se ele consegue colocar esse câmbio pra nós amanhã. Eu quero trazer o Opalão pra cá já. Beleza? É isso aí. Curta e compartilha sempre. Tamo junto. Link na descrição. Hoje vai ser o sorteio da Rifinha. Concorrendo a 30 números do Opala. Já pensou você ter 30 números do Opala? Então, pra você que tá participando, boa sorte. E pra você que quer ganhar um Opalão, seis cilindros. Link na descrição. Vão que vão.